Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Verde Verde claro Marrom Tartaruga E agora, amiguinhos? Qual é a letra inicial da palavra Tartaruga? T Muito bem! Parabéns, amiguinhos! T E o que mais começa com a letra T? Tesoura Tesouro Tomate T Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! Tchau! Tchau!